A missão horizontal para a igreja é realmente se preocupar com a necessidade das pessoas e se preocupar em ser instrumento de transformação das sociedades. A igreja foi chamada para alcançar o mundo. A igreja não foi chamada para se fechar e ficar dentro das quatro paredes. O próprio nome, eclesia, significa chamados para fora, para impactar, para transformar, para glorificar a Deus e para proclamar a mensagem de salvação, de libertação dos cativos. Foi para isso que Jesus veio, porque a igreja foi chamada para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Onde você estiver, no teu trabalho, você como professor, você como dona de casa, falando com seus filhos, você como empresário, você está lá no mercado, você está lá para cumprir o chamado e a missão horizontal que é levar os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus para a Terra. E esta é a missão do cristão, todo crente tem essa missão.